Recentemente alguém comentou aqui num dos vídeos meus, acho que foi, não sei se foi da Fátima Bernardes ou se foi algum outro vídeo no qual eu peguei um evento aí que aconteceu, acho que foi do papel higiênico, sei lá, do papel higiênico preto, eu acho, não sei. Bem, foi um desses eventos recentes que aconteceram no Brasil aí que causaram muito, rebuliço, muita discussão e a pessoa veio criticar aqui o canal porque eu estou fazendo fofoca, quando na verdade ela não entendeu nada que eu estou fazendo aqui. A minha função enquanto escritor, enquanto pensador, porque eu acho que no final dos contos, eu acho que quando você empreende o esforço de compreender a realidade você é um pensador. Então a minha função aqui não é apresentar as notícias para você, eu não estou aqui para falar sobre certos eventos que estão acontecendo mas usar esses eventos para levar para um outro patamar, para um outro ponto que é a reflexão crítica. O que eu quero quando eu venho falar com vocês aqui, o que eu quero quando eu venho conversar com vocês aqui sobre certos assuntos, sobre certos eventos, sobre certas polêmicas que estão rolando no Brasil agora, não é falar sobre esse evento em particular mas é jogar isso para uma discussão maior, uma discussão crítica sobre por quê. A minha grande questão não é o que está acontecendo, mas por que aquilo está acontecendo. E esse é o trabalho do filósofo, na verdade. Na minha opinião, esse é o trabalho que um filósofo deve empreender que é indagar por que as coisas acontecem. Se você for olhar a história da filosofia e os grandes pensadores, os grandes teóricos, boa parte dos esforços que eles empreenderam era compreender a origem das coisas. De onde surgimos, qual é a origem da vida, qual é a origem do pensamento, de onde surgem as coisas, de onde surge a verdade, são a origem das coisas. Claro que você pode também indagar como elas se constituem, como elas funcionam, para que elas servem, mas boa parte da investigação filosófica é chamada de genealogia, que é compreender a origem das coisas. É o que faz Nietzsche, por exemplo. Nietzsche quer compreender como é que surge a moral, como é que surgem os valores aos quais a gente se apega e às vezes não tem sentido nenhum. Então, para mim, quando eu uso eventos cotidianos aqui, é o que eu faria em sala de aula, se tivesse dando aula de filosofia para alguns alunos. Eu pegaria um evento cotidiano, alguma coisa que está acontecendo, e como é que a gente aplica isso na filosofia, como é que a gente aplica o pensamento crítico sobre isso, como é que a gente daga sobre essa coisa e percebe como aquilo ali que está na aparência tem algo muito mais profundo por baixo que a sustenta. Porque a maioria das pessoas, a maioria de nós, no nosso dia a dia, cotidianamente, a gente só permanece na superfície da realidade. A gente não se aprofunda sobre as coisas, a gente vê as coisas acontecendo, a gente se indigna às vezes com essas coisas, mas a gente não entende por que elas estão acontecendo. A gente não entende por que a corrupção do Brasil nunca tem solução, ou por que os religiosos estão se sentindo provocados. A gente não compreende essas coisas, porque falta esse esforço crítico de mergulhar naquilo ali e compreender suas origens. Então, quando eu venho para falar com vocês, a minha busca é essa, a minha busca é compreender por que as pessoas fazem o que elas fazem, por que nós somos como nós somos, por que a gente age como a gente age. E a melhor maneira de fazer isso é apanhar um evento corriqueiro, um evento cotidiano, alguma coisa que parece completamente inofensiva, ou completamente, sabe, despropositada, e ver como aquilo ali está integrado na ordem das coisas. Como aquela ali, isso é uma manifestação de algo muito mais profundo, sabe, muito mais entranhado na nossa natureza, é algo que está subjacente à realidade. Curiosamente, eu tenho um livro meu, que sairá no ano que vem, que é mais ou menos isso. É um livro de ficção, um romance de ficção, mas, na verdade, cada capítulo começa com um evento cotidiano, corriqueiro, e esse evento joga para uma reflexão. Então, o personagem, sabe, encontra um cachorro na rua, e isso ajuda ele a pensar um monte de outras coisas. e lança ele numa série de indagações, numa série de reflexões sobre a natureza da vida. É isso que eu tento fazer com vocês. Mas quando eu paro aqui e aponto um evento trivial para vocês, e mostro como aquilo ali não é só trivial, aquilo ali é muito mais complexo do que parece, ajuda a mim e ajuda vocês também a pensar um pouco mais sobre tudo o que acontece com a gente. Então, o que eu espero aqui, ao propor esses temas, propor esses debates, é isso. Espero que seja surtindo efeito. Eu quero saber de vocês, se vocês gostam de debater esse tipo de assunto. Deixem um comentário aqui embaixo, e eu aguardo a participação de vocês nos debates também, porque é muito importante. Deixem só isso com esse vídeo, assinem o canal se não assinou ainda e se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!